Antes não tinha, agora tem. Alimentação escolar com três refeições. Antes não tinha, agora tem. Escola cívico-militar não tinha antes. Agora tem um monte. Mais vagas e cursos técnicos. Antes não tinha, mas agora tem. E a satisfação de pais e estudantes pelo ensino? É grande agora. Com muito investimento, conquistamos a melhor educação do Brasil. Agora tem. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.